E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como baixar o Redmi Map no seu Minecraft 1.7.2 E esse arquivo que se chama VoxelMap, mas ele é a mesma coisa que o Redmi Map, ele é muito bom. Então, para quem não sabe o que é o Redmi Map, é aquele mapa que fica no seu Minecraft para eu te ajudar para eu marcar a casa. Ok galera, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como eu vou fazer esse VoxelMap, coloquem nos comentários aqui por favor. Galera, antes de você baixar o VoxelMap, se vocês tiverem o Java 8, troquem pelo Java 7, esse site que vai estar na descrição. E esse aqui também, que é do Java, site do Java, que está falando que não está disponível o Java 7 por dom longe no site do Java. Ok galera? É... Depois de você baixar o Java 7, ok, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar o botão do teclado do Windows com o botão do teclado R. Aí vai aparecer esse RAM, e você vai aparecer Open, e se você abrir pela primeira vez não vai estar nada, e você vai digitar porcentagem, app, data, porcentagem, e vai dar um Enter. Aí vai aparecer essa pasta aqui, ponto Minecraft. Quando você apertar vai aparecer várias pastas. Aí o que você vai fazer galera? Como você está vendo aqui, eu já tenho a minha mod, só que você vai criar uma sua. Mas ao invés de criar, eu criei uma, e coloquei para downloads. Mas se você quiser saber como se faz, está no Como Usar Live, no vídeo de eu explicando como baixar o mod Como Usar Live, que vai estar na descrição. Ok galera? Bom, então, vocês vão baixar esse aqui, mod BFS, que quando vocês baixarem, você vem aqui, arrasta esse mod que vai vir em RAF, você arrasta aqui para a sua tela, e você vai abrir a pasta .minecraft aqui, aí você arrasta para cá. E é isso galera, vocês não vão precisar baixar o forge, porque eu já coloquei o meu forge aqui, eu já coloquei tudo direitinho. Aqui já tem o forge, aqui já tem o bloco de notas prontinho, aqui já tem tudo prontinho galera. Então vocês não vão precisar fazer, ok? Eu coloquei a mais para o download, para não estar explicando tudo de novo, porque eu já tento começar lá explicando como fazer a pasta. Então galera, depois de você baixar o voxelmap, você vai arrastar para a sua pasta mod, ok galera? Aí você vai abrir o seu Minecraft, e ele vai estar lá. Então galera, quem tem dificuldade, coloque nos comentários, quem não conseguiu ter o Minecraft, coloquem nos comentários, que eu vou ajudar vocês, eu vou falar passinho em passinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo.